Bem-vindo da TVC Futuro, chegamos num jogaço na Copa Inimigos da Bola 2023, Taça Manel Cafajé jogando de verde o time do Cuiapá, jogando de preto o time dos Verminoso, dois gigantes batendo de frente aqui, nesse jogaço na Copa Inimigos da Bola, quem perder dá adeus, o empate é do time dos Verminoso, o árbitro autoriza, a bola rola aqui nos pés do time do Cuiapá, Cuiapá que joga de verde, do meu lado tem ele, além da Maquina Gonzalez, e aí Gonzalez, quem vence Gonzalez? Com certeza os Verminosos. Time dos Verminosos que joga de preto, já tem o primeiro lateral do time do Cuiapá, chega ali cara queimada, gira pro lado, chega perdido churrasco de gato, bora Bil. Bocionzinhos. Vai pra frente, bota na bola, bota na bola, bota na bola, vai lá no chiqueiro das galinhas do Bil. Bora, cara. Bil que já vai no prejuízo ali, a fera Bil, vem bola, para, defende, Cuiapá. Desfoque do goleirão João Paulo e do Jason Boim, Cuiapá, vai pro gol, Gonzalez. Avisaram que não vinha mais, né, que o time era muito ruim. Até o Jason Boim falou que não queria jogar pro time do Cuiapá. Toma de Bicô do Porta, a bola vindo diretamente nos braços do goleirão Cuiapá. Olha só pra toda rapaziada que já tá acompanhando aqui no Instagram. Cuiapá até o cruzado, pedindo churrasco de gato, o cara queimada, tá sem goleiro, bateu. A bola vai sobrando aqui na frente com o olho de vírus, chega Verminoso. Destaque do time do Zé Minoso, tem ele aqui, a fera Polinesa Alemã, camisa 10, o craque do time. Verminoso, bateu cruzado, tiro, goleirão cu. De gandula tem aqui a fera Boringa. E a fera Boringa sendo gandula, agradecer a Boringa. Ela que tava dormindo na linha do trem, galera. O trem passou por cima e o maquineiro preocupado. Deu a marcha ré pra ver o estado da Boringa e passou por cima dela de novo. Vai pra cima ali o time. Opa, opa, opa. Perdido o churrasco de gato, Gonzalo. Comer aquela carne de gato com batata frita. Tá fraco das pernas ali a fera perdido o churrasco, Gonzalo. Fraco, tinha de ter feito uma buchada de gato pra ter ficado forte. Dia de quinta-feira tem buchada de gato lá na banca do Pedinho. Toca a bola ali o time do Cuiapá, 0x0. Jogaço na tela da TV sem futuro. Manuzói, craque, joga muito. Bate a bola e explode no D. Verminoso. Tenta o chapéu ali pra cima do Manuzói. Chega, Manuzói. Fezes. Fezes jogando muita bola ali. Chega, Fezes passou. Druto, toma de bicuete pra frente. Zezinho que vai dar de biscoito. Cisso doido. O cérebro do time aqui. Só não, só não. Do Cuiapá. Zagueiraço, né, Gonzalez? Zagueiraço. O zagueiro tem de ser doido. E aqui tem um zagueiro doido e um atacante doido. É o B, mandando um beijo pra Boringa. Tá aqui ela. Delícia. É a fera, Boringa. Chega, Druto. Bate pra frente. Verminoso. Tenta o giro. Foi atropelado. Fica pedindo foto. O Abdu tem jogo em seguida. Jôzinhos. Ele que joga ali com a camisa número 15. Em homenagem lá. O Antônio Onofre. Muito. Vai da fera, Antônio Onofre. Aí, nossa alusão para o Márcio Onofre. Antônio Onofre. Alusão para o Ronilson. Toda a galera... Toda a galera lá de crota. Agradeceu o lagartixa que tá sendo gandula lá do outro lado também, Gonzalez. É exatamente o casulim sendo o gandula do seu pai. Marco no Ceará, acompanhando ao vivo. Joga lá na frente. Sobe, Drew. Perdido o churrasco de gato. Fazendo um inferno na zaga do time dos Verminoso. Jôzinhos. Também de bicota pra fora. A bola vai correndo muito. Vai saindo. Bola ali para o time dos Verminoso. Zero a zero, galera. Quem ganhar aqui passa pra semifinal. Os dois times estão com zero ponto. Verminoso. Chega. Javali. Fezes. Contra a qualidade de tome de bicota pro alto. Chaga. Doido. Cara, cara, com o cu. Chaga, doido. Manda, manda pra fora, Gonzalez. Um doido deixa passar, que é o Cício. E o outro doido chuta pra fora, que é o Chaga. Vem pra brezar ali o time do Cuiabá. Bola, cai, mas tu vai saindo. Tira de bada para o goleirão lagarta. E os gandula tão brincando lá no escanteio lá, Gonzalez. Cinco gandula, cinco bolas lá no canto. E exatamente desse lado nenhum. Lagarta. Sobe, Manozoi. Perdido churrasco de gato. Craque na cara do gol. Chega ali o goleirão lagarta. Cara queimada. Pediu, recebeu. Vamos ver pra toda a galera aqui do Instagram. Daqui a pouco tem alô pra todo mundo. Verminoso. Chaga, doido. Toca de lado. Tira o cu. Bola, calé, de novo no pé do cara. Queimada. Craque. Levanta a branquera. Toma ele de bicuda pro alto. Sobe, Kik. Pica pau. Mano a manalinha com o Fez. Vai, garoto. Pra cima do Fez. Eita. Pica pau. Pica pau. Kik. Pica pau. Pica pau. Pica pau. Pica pau. Pica pau. Doido é o nome dele. Bate de canhota no canto do cu. Manda pro... O do do gol abriu o placar 1x0. Carimba, Gonzalez. Carimba nada. O que, Gonzalez? O que é muito doido. Chaga mérito. Nenhum deles se culpa do goleirão cu. O mundo tá se acabando ali. E o hábito tem que eu conseguir. Olho de vidro. Se isso doido. Joga lá na frente. Tira, dru. Toma ele de bicuda. Polinesa aqui só na tranquilidade. Vem bola pra área. Zezinho comendo de biscoito. Chegou o Jôzinho na voadora ali no Fez. Toma ele de caneta pra cima do Zezinho. Eita, Toin. Toin, javali. Bate, bate pra fora de canhota. Bola vai cedo. Bola para o goleirão. Lagarta sobe aqui. Que ajeitou. Se isso doido. Tirou pra frente do gol. Toma ele de caneta. Vem batida. Verminoso. Pressão. Bateu. A bola vai pra fora. Que jogaço. Você é que vai ouvir. Bolas aqui para o João Pedro. Max Batista. Eric Oficial. Claudemir Calisto. Cristiane Gomes. Estou pegando o Bona ao vivo. Rogério Morgado. Ele que tá apoiando a Copa Inimigos da Bola Fera. Rogério Morgado. Mourista. Derruba. Bate pra frente. A bola vai forte demais ali. Polinesa ali, mano. O teu domínio. Sobe de cabeça. Josias. Joga lá na frente. A bola corre muito. Vai ficando lá nos braços do goleirão. Lagarta. Sobe o kick. Na voadora. O hábito deixa o jogo seguir. O hábito muito bom. Muito bem na partida aí, Gonzalez. Bem. Errando tudo ali o peixe. Também de bico ali na canela do Josias. O hábito vai lá e paralisa o jogo. Galera perguntando por que cara queimada. Galera, ele tava andando de moto, galera. Caiu a noite. E a cara dele ficou pregada no motor. Motor quente, esfriou e acharam só no outro dia. Olho de vidro. Joga forte demais. A bola vai correndo muito. Vai saindo ali. Bora para o goleirão. Lagarta que tem pressa. Cara queimada. Puxou pra canhoto. Bateu. Olho de vidro. Gigante na zaga do time do Cuiapa. Joga pra escanteio. Escanteio ali para a Fera Polinesa Alemã. O homem das bolas parado é a Fera Polinesa, Gonzales. É igual jogar com a mão. Não erra um escanteio. É escanteio ali para o time dos verminosos. Polinesa na bola. A bola vem ali na marca do pênalti. Sobe de cabeça. Quase, quase. Já vale. Mete contra. Se o cu não tá ligado, Gonzales. É caixa, Gonzales. Quase, quase. Tô aí querendo fazer o gol contra. Mas o cu ligado. Tira nas pontas dos dedos. Cristiano, vamos lá em Rio de Janeiro. Com o penal vivo. Daqui a pouco a gente manda mais alô. Polinesa. Joga lá na frente. Sobe, xaga doido. Tira o olho de vidro. Cara queimada. Puxou pra canhoto. Bateu o rasteirinho. Tira ali o zagueirão. Se isso doido. Josias. Joga lá na frente. Chega Javali. Deu na marcação. Jogo é bom. 1x0 para o time de pretos. Verminoso. Chega, dura ali por trás. O hábito de jogo. Segui lateral ali para o time do Cuiapa. Cuiapa grande seleção, né Godalice? Grande seleção. Dois jogos vão ser eliminados hoje. Kik. Tenta dar um tapa na branquela. Se isso doido. Tira mais um errado. Zezinho com o pedaço de biscoito. Abriu aqui na frente a bola. Não chega no verminoso. Tira o olho de vidro. Tira errado. Zezinho. Chega se isso doido. Se isso doido é um dos melhores zagueiros aí. Da competição. Quatro gols contra. A fera se isso doido. Joga doido. Chega mais no zóio. Chaga doido. Levanta a cabeça e joga lá do outro lado com Zezinho com o medo de biscoito. Bate para frente. Tira o olho de vidro. A bola vai sobrando lá na frente com o goleirão lagarta. Perdido o churrasco de gato. Deve ter comido aquela buchada de gato. Chaga doido. Na cara do cu. Chega o Kik. Bateu. Tira se isso doido. Verminoso. Vai pressão. Zezinho com o medo de biscoito. Vem para pressão aqui o time dos verminosos vencendo por 1x0. Copa Inimigos da Bola 2. 1.023 na tela da TVC Futuro. Fez. Disputa corrida ali é o Dru. Dru. Está o milho de carrinho ali do pica-pau. Deu. Levanta a cabeça e toca no meio. Toca errado. Jôzinho. Agora vem contra o ataque do time do Cuiapá. Joga lá na frente com o cara queimada. Não tem condição não. Ele está lá sozinha. Vambora. Rogério Morgada que foi lá ao vivo. Baquecina. Vem batida. Tira o olho de vidro. Muita pressão aqui do time dos verminosos. Jôzinhos. Tentou roubar a branquera ali. Foi puxado pela fralda. O ato dele. Falta ali, Gonzalez. Falta, falta. Falta, Gonzalez. Puxaram a cueca do verminoso. Cara, queimada não tem o domínio. A bola corre muito e vai sair dela em lateral. Galera, temos o apoio da Guaraciabanete. O maior e melhor provedor de internet da região. Guaraciabanete. Também temos o apoio do Ailton Dabaceno. Lá de Juruá. Também temos o apoio do Samuel Gonçalves. Da Alts Nordeste. Proteção Veicular. Também temos o apoio do Rogério Morgado. Humorista do Pânico. Lá em São Paulo. Temos o apoio também do Mauryene Otaviano. Lá de Croatá. Senhora Ivane do IB. Feitosa Contabilidades. Também de Croatá. Romário Oliveira. Lá no Rio de Janeiro. Bernardo da Camã. De Guaraciaba do Norte. Ratinho Gustavo. Lá nos Estados Unidos. Matheus Esportes. De Croatá. O Renato França. Lá do Peri-Piri. Marcelo Variedades. Também de Croatá. E o Pica-Pau. Lá no Rio de Janeiro. Toda essa galera aí que tá apoiando a Copa Inimigos da Bola. O maior campeonato de futebol do planeta. Chega ali Jabalí. Chega duro. Cisso doido. Crack. Joga muito. Tenta levar ali na mão o jogador. O hábito de jogo. Consegui três homens em cima do Josinha. Quatro ali em cima do Cisso Doido. Cinco em cima do Fezes. Já foi cinco homens em cima de você, Gonzalez. Jamais. Mas do Fezes foi. Cinco homens em cima do Fezes. Fezes dá um chute ali no D.O. Cisso Doido atropelou o pedido. O chute do Gato Fezes com tranquilidade. Toma ele de bico. Deu pra longe. A bola vai sair no ar. O ábito pegou foto ali. Foda mais do time do Cuiapá. E a Polinésia sempre reclamando aqui. E a fera Polinésia alemã. Tranquilo. Rogério Morgado, fã do time do Cuiapá. Um torcedor. O único torcedor do time do Cuiapá. A fera Rogério Morgado. Roninho Félix. E o Diego Cunha também. Cu. Puxou pra canhota. Puxou pra direita. Cu. Puxou pra canhota. Também batida. Linda. Defesa do goleirão lagarta. Que pancada do cu, Gonzalez. Pancada do cu. Cuda tá jogando, chutou a bola no gol. Pegando ele, chuta várias bolas no gol. É isso que eu tô ali para o time do Cuiapá. Josias. Já tá autorizado. A bola vem no primeiro pau. Tira. Deu a tira com o nariz. Deu a bota velocidade. Chega, Manuzó. Chega, Manuzó. Chega, Manuzó. Baixa ali, Josias. Em cima do Verme. Nos óbito. Paraliza o jogo. Foda em cima do D.O. Gozaliz. Nada. Chegou chutando o D.O. Preferir por baixo. Mandando a galera lá de Bonito no Pernambuco. Mandando a luzão para o... Mandando a luzão aqui para o Cristian Baiman. Mandando um beijo pro Cu. Cu tá aqui no gol, goleirão Cu. Do time do Cuiapá. É novo escanteio ali para o time dos Vermenoso. Deu na bola. Sobe na bola. Paraliza a bola. Vem forte de Martina. Já vale. Cara queimada. Bate de clima. Tô vem ali na frente. Cu se estica todo e manda pra escanteio. Goleira. Passa a feira com o Gozaliz. O Cício doido tentando fazer gol contra. Não conseguiu. Toninho já tentou. E o Cu tá tirando mais bola do zagueiro do que dos atacantes. Rodrigo Lopes lá em Governador Valadares. Governador Valadares. Fica onde, Gozaliz? Brasília. Mas o pai é toda a galera de Brasília lá em Governador Valadares. Que não perde um clássico na tela da TVC Futuresque. Então ali para o time dos Vermenoso. Polinesa na bola. Já tá autorizada a Polinesa. Joga forte demais. Sobe e chega doido. Cara queimada. Não tem o domínio. A bola corre muito. Vai saindo. Rogério Morgada aí mandando alusão para a Boringa. Aqui a Fera Boringa. Coração de Deus te vindo, hein? É a Fera Boringa. Ela que vai estrelhar o novo filme, galera. O Lobisomem Americano em Crota. E a Fera Boringa estrela no novo filme. Mas sexta-feira 13 nos cinemas, galera. Chega a pedir. Vamos matar o Deus, Gozaliz. Vai voltando aqui de ambulância. E não vai ter show hoje do Deus se continuar apanhando assim. Teófilo Antônio. A Fera Renatinho. Tá lá em Teófilo Antônio. Sabe onde fica, Gozaliz? Teófilo Antônio, Gozaliz. Sei não, sei não. Sabe não, Gozaliz? Sei não. Não vai usar ali para o garotinho que tentou furar a bola três vezes. Não conseguiu. Filho do Giovani. Filho do melhor goleiro da região, Filho do Giovani. Polinesa marcando o cu aqui de perto. Polinesa cara a cara com o cu. Chega ali, Josinho. Bateu, a bola explode na zaga. Zé se coberta de biscoito. Joga aqui na frente. O que que mudou? O que craque bate? Bateu, bateu, bateu fraquinho aqui. O cu bate, opa. O lagarta sai jogando com o pedido e sai jogando errado. Josinho, bate forte demais. A bola corre muito e vai saindo. Ei, ei, Tom. Vai no poleiro, vai. Quatroze minutos de jogo aqui nesse primeiro tempo. Um a zero. O Verminoso segue vencendo. Fezes. Sai jogando ali na frente com o Verminoso. Zé se coberta de biscoito. Verminoso de novo. Puxou para a direita. O que bate? E dá a bola. Explode no pote e vai saindo. O Edmonton Maia também aggando ao vivo. Já vale e dominou. Girou. Chega por baixo do zagueirão Drew. Com tranquilidade. Toma de brincadeira para fora. A bola vai saindo. Tiro de meta para o goleirão. Cu. Galera, pega tempo porque o cu joga de toca. Porque os cabelos do cu estão caindo, galera. Ele joga de toca para segurar os cabelos. Que o goleirão cu do time do cu. E a pá. Paredão, né, Godales? Paredão. Pega muito bem as bolas o cu. Felipe Silva. Pega tempo pela Boringa. A Boringa está aqui. Amanhã ela joga, galera. Vamos adiantar uma rodada da Copa Inimigos da Bola. Amanhã tem clássico de novo ao vivo aqui no Instagram. Beleza? Valdes Mix, Rogério Morgado e Itibaia. Itibaia fica onde, Godales? Itibaia fica em Rio de Janeiro. Zabatando a galera lá do Rio de Janeiro. Lucas Lima também ocupando ao vivo. Leonardo alguma coisa. Rogério Morgado aqui nos comentários da TV. Seu duro. Bola ali para o time do cu. E a pá que segue perdendo por 1 a 0. Quem sabe na bola parada? Muita demora ali no time do cu. Perdendo o jogo e fazendo sério. Já está autorizado. Vem jogando ensaiada. Tocou de lado. Mano Zói na cara do gol. Bota o tiro. O goleiro lagarto. Mano Zói dá um coice nela. Polinesa pediu. Tira. Cu. Afasta o perigo. Muita reclamação do cu ali para cima do seu time, Gonzalez. O cu reclama com o Mano Zói que está errando o gol incrível. Segura aí, Gonzalez. Que vem contra o dano dos verminosos. Deu atento, toca ali na Polinesa. A bola não chega. Jesus. Puxa para a canhota. Bate rasteirinha. Tira. Contra a qualidade. Toma ele de pincada para o alto. Sai o goleiro do cu. Cu vai no quinto andar. Chaga se choga com o cu ali. Sabanjabali. Tira Fezes. Cabeça do Fezes. Parece uma lua nova, Gonzalez. Exatamente. O Fezes está cabeçando todas as bolas de lado. Amor o Fezes hoje. William Santos ocupando ao vivo. Rodrigo Queque. Sobe. José Zalic com sua cabeça de dois andares. Não acerta a bola. A bola vai forte demais. Vai saindo. Sobe com o Polinesa. Dominou. Vai pintar gol de cá. Vai de toco de lado. Kiki. Olha o gol. Gol. Foi, foi. Fui ele. Kiki. Buldovski é o nome dele. Uma bela assistência da Polinesa alemã. Kiki Buldovski manda para o fundo do gol. Aumenta o placar 2 a 0. Carimba, Gonzalez. Carimba nada. O que é, Gonzalez? O que é muito feio. O Kiki Buldovski. Mérito. Senão dele se culpa do goleiro é um cu. Num vacilarinho do cu. Polinesa dá o drible. Toca de lado. Kiki Buldovski manda para o fundo do gol. Mano, Zói. Mano, Zói chega do Nalino. Cara queimado. Água do Paraliso do jogo. E ali o Bil trouxe toda a sua família para ocupar esse jogador ali, Gonzalez. Neto, Bineto, Tatara, Netos, tudo. Ali a fera, Bil, com seu filho Jaime. Ele está parecendo um lagarta, Gonzalez. Amém, viu? Ali o lagarta de fogo. Verminoso. Chega na vó adorando o Cício Doido. Toma de chute ali no Cício Doido. Machucou o cérebro do Cício Doido. Ele falou que o cérebro dele é na perna. Então ficou bom. Ficou bom. Minha fera, Cício Doido. Ele está voltando de lesão agora, galera. Deu estiramento no cérebro. Cício Doido bota a bola no buraco. Chuta no buraco. Verminoso. Javali. Disputando com ele. Laterale para os verminosos. Flávio Melo, Robinho, Robinho Oliveira, Sanderson, alguma coisa. A bola vem aqui na frente. Polinésia não acredita na bola. Passa aqui da Polinésia alemã. Vai saindo bola para o goleirão cu. Bi o Aninha também ocupando ao vivo. Sobe fezes. Deu, tem a Polinésia aqui. Polinésia domina. Crack. Contra a tranquilidade. Dá aquela chapada na branquela ali, né? Muita praia da Polinésia. Cara queimada. Puxa para a perna direita. Chegamos nos ois. Cara queimada abriu. Do outro lado aqui com o Verminoso. Jogamos. Dois a zero. Vence o time de preto. É o Verminoso. De verde o Cuiapá. Josias. A marcação dele ali. Chega o cara queimada. Bota velocidade. Dribla. Um, dribla. Outro. Bate de terdeiro lá na frente. Pica pau. Foi atropelado. O hábito. Deixa o jogo seguir. Já vai ali. Perdeu. Chaga doido. Chega perdido. Churrasco de gatos. Ciso doido em cima do Chaga doido. Qual o mais doido aí, Gonzalo? Dos dois. O Ciso doido. Ali a fera Ciso doido. Já desistiu. Joga aqui na frente. Chaga doido. Já passou pelo pedido. Lá vem batida. Cú falhou. Olha o gol. Gol. Foi, foi, foi ele. Verminoso é o nome dele. Em outro vacilo do Cú. Verminoso manda pro fundo do gol. 3 a 0. Cariba, Gonzalo. Cariba nada. Por quê, Gonzalo? Porque a mutilha o Verminoso vai ser sacolada das grandes. A bola só bala no pé da Polinês Alemã. Crack. Pedala. Lá vem batida. Vem forte demais ali. A bola corre muito. Vai ficando ali nos pés da fera. Pica pau. Eduard Aronjo. Torcedor do time dos Verminoso. A bola explode ali no Kiki Budowski. Ele também que é conhecido como escada de tirar machixe. Ali a fera Kiki Budowski. 20 minutos. Vai ter substituição. Vai entrar o cupo. Vai jogar o cu. E vai botar o pedinho do churrasco de gato. Bom goleiro, né, Gonzalo? Ele que é acostumado a pegar gatos nos telhados das casas. Bom goleiro, não vai passar nada. Então o cara perdido o churrasco de gato agora não tá no gol. O goleirão João Paulo assinou com o time do cu. E não veio no segundo jogo. E nem o Jason Boinho. E nem o Jason Boinho. Nós vamos para o pica pau. O Jason Boinho, a deusinha. A bola sobra aqui do outro lado com o... Perdido o churrasco de gato. Ele falou que se sair ileso aqui, sem tomar nenhum gol, vai ter copinho de caldo de gato. De graça, galera. Lá na banca do pedinho do churrasco. Toda quinta-feira, galera, tem buchada de gato lá na banca do pedinho. Bom goleiro, né, Gonzalo? Tá pegando mais do teu cu. Joga lá na frente, Fez. Fez chega duro no cu. Passou o kick de cabeça. Olha o gol dele. Gol! É dele, dele, dele. Sempre ele. Kick, Moldovic, a fera de número nove. Sobe mais que o goleirão. Perdido o churrasco de gato. 4 a 0. Carimba, Gonzalo. Carimba nada. O que, Gonzalo? Porque é muito fiel o kick. Meritando a culpa do goleirão perdinho também. Verminoso. Foi puxado pela fralda. A bola fica ali no pé do dela. Pode bater no gol. Lá vem batida. A bola explode no poste. Tira o velho. Verminoso de volei. A bola vai sair da bola aqui para o goleirão. Pedindo o churrasco de gato. Melhor churrasco da região, galera, é na banca do pedinho. Quinta-feira, grandes promoções só na banca do pedinho. Você leva um gato vivo e sai com dois churrascos na sacola, galera. A bola vem para a área. Toda experiência do goleirão. Pedindo o churrasco de gato. Gol não vale, galera. Pedindo o churrasco de gato. Sai jogando com o cu. Cu domina. Fezes chega ali na marcação do cu. Ali a fera cu. Balança para um lado, balança para o outro. E o Fezes ganha a bola do cu. Foi puxando ali a fralda do cu. Fezes. Lá do paraliso do jogo. Cu deixou a mão no Fezes ali, Godali. Cu taca a mão na cara do Fezes e sangra o Fezes. E bola para a área. A bola vai correndo muito. Vai saindo ali. Tira de marido para o goleirão. Pedindo o churrasco de gato. Zezinho. Joga aqui na frente. Kiki Botowski. Galera, vamos explicar aqui um pouquinho como é feito o sorteio. A gente pega 60 jogadores. Aí divide em 6 times. Coloca todos os nomes em um pote. Aí cada treinador de um time fica 6 times. Aí vão puxando o nome para o nome. Aí vai escolhendo essa esfera. Beleza? Algum galera que tiver dúvida. É assim que é escolhido aqui os sorteios da Copa Inimigos da Bola. Taça Manel Cafajé 2023. Defende o goleirão. Pedindo o churrasco de gato. A bola vai lá na frente. Sobe cara queimada. Zezinho comendo de biscoito. Abrindo o outro lado aqui com o Verminoso. Javali na marcação. Zezinho comendo de biscoito. Toca no meio com o Del. Lá vem batida. A bola explode de novo no poste. Kiki Botowski. Chega óleo de vidro. Levanta a cabeça. Toca lá na frente. Amanhã tem mais galera. Amanhã tem um time do Gotenks. Contra o time do Joy. Valendo vaga também galera. Quem perder dá adeus. Redbill. É o Redbill contra o Valencia galera. Amanhã valendo vaga também galera. Quem perder cai fora. Aqui o time dos Verminoso vai chegando na semifinal. É do mesmo grupo do time do Gonzales. Né Gonzales? Esse grupo aqui Gonzales. Exatamente. A gente já tá na liderança. Só pra disputar aqui é o segundo colocado. Polinésia domina no peito ali. A bola escapou. Ele vai saindo. É bola ali para o time dos Verminoso. Corre muito. Vai saindo. Agradecer ali. O WhatsApp tá te matando. Agradecer ali a torcida que tá comparecendo aqui. Toda a galera aí. Na arquibancada aqui da arena. Próxima semana tem a semifinal. Subiu. Olha o gol dele. Gol. Foi, foi, foi. Ele já. Javali é o nome dele. Sobe mais que todas as lagas. Manda pro fundo do gol. Diminui o placar. É 4 a 1. Carimba, Gonzales. Carimba nada. Por que, Gonzales? Porque é muito feio. Já vale bela. Cabeçada no contra pé. Culpa do goleiro lagarto. Jãozinhos. Sai ali dando cotovela. Dando cara queimada. Levanta a cabeça, Jãozinhos. Bate de canto. Bate pra frente. Fezes. Marcação pesada. Fezes em cima do cu. Verminoso. Limpou pra direita. Vem batida. Olha o gol. Gol. É dele, dele, dele. Sempre ele. Verminoso. A fera de número 24. Por apenas um ângulo pra você curtir na tela da TVC Futuro. Verminoso desloca ali o pedinho do churrasco de gato. Manda pro fundo do gol. 5 a 1. Carimba, Gonzales. Carimba nada. Por que, Gonzales? Porque fazer gol no pedinho é muito fácil. Verminoso. Toma ele de bicota ali pra frente. Sobe javali de novo a bola. Vai sobrando os braços do goleirão lagarta. Tem pressa. Sai jogando aqui com a Polinésia. De primeira, Polinésia. Bate ali de chapa. A bola vai sobre o gol do goleirão pedido. Churrasco de gato. Graças a Deus o hábito olha para o relógio. Finaliza aqui o primeiro tempo. 5 a 1. E aí, Gonzales? É justo, Gonzales? É justo nada. Por que, Gonzales? Porque são muito feios. A galera do Pá e o Cuiapá. O time do Cuiapá perdendo por 5 a 1 aqui. Na Copa Inimigos da Bola. Fim de primeiro tempo. É a Copa Inimigos da Bola 2023. 3 taças, mané, o cafajé.